Música Oi pessoal! Ele até veio junto! Música 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 Oi gente, tudo bem? A gente veio aqui aproveitar esse fim de dia, mas maravilhoso e responder a um pedido que a gente pegou no canal de contar como foi a história de adoção do... Do meninão ali atrás Isso! Muito bem! Então, esse é o nosso pongo, pra quem não conhece ainda né, a gente colocou esses tempos um vídeo da chegada dele aqui em casa Música E aí nos perguntaram, conta como foi o processo de adoção dele E a gente veio contar isso pra vocês agora Agora! Então, nós adotamos o pongo Existe uma organização suíça que resgata cachorros na Espanha E o pongo foi um dos cachorros resgatados Nós não sabemos a história dele inteira, nós só sabemos que ele foi resgatado do matadouro Então, nós não sabemos se ele veio de uma família, se ele fugiu, se ele foi maltratado Nós não temos ideia Mas a gente acha que ele não foi maltratado Ele não mostra sinais Exato E ele é bem educado até em casa Então, nós temos a impressão de que ele talvez se perdeu Ou algo aconteceu que ele não pode ficar com a família que ele tava vendo Eu não sei mais o que falar E daí ele foi resgatado do matadouro E foi pra essa organização que se chama Refúgio Na Espanha Onde eles cuidam de bichinhos que são maltratados ou que são de rua E eles tem não só cachorros, eles tem cachorro, gato, burro, pato, galinha, cabra E aí ele ficou lá de janeiro até setembro desse ano Exato E lá nessa organização é muito legal Porque eles pegam os animais e daí lá eles tem veterinário Eles tem uma estrutura inteira assim lá muito legal Tem a sala do veterinário lá né, consultório Eles lá, eles fazem tudo que o animal precisa pra ficar bem né Pra ser entregue pra uma família Se o animal precisa de cuidados médicos e tudo mais Eles fizeram o passaporte dele porque aqui o cachorro tem que ter passaporte também pra viajar Imagina que no Brasil também, eu não sei Eu não sei como é É obrigatório o chip e registro e tudo que eles precisam Essa organização coloca no site todas as fotos de todos os bichinhos que estão lá pra serem adotados E colocam as informações que eles têm sobre os animais, se é castrado já ou não Ele também foi castrado lá Com várias fotos, inclusive link pra página do Facebook deles, onde dá pra ver alguns vídeos É, muito legal, bem boa organização Daí o que a gente fez foi, a gente escolheu a foto do site né, escolheu o Pongo e clicou Nós queremos o Pongo Aí a gente teve que clicar na mesma hora, preencher um formulário de três páginas eu acho Com um monte de perguntas tipo, como que a gente acha que é ter um cachorro Se a gente já teve, quanta experiência a gente tem com o cachorro Que tipo de cachorro Onde a gente mora, se é casa ou apartamento, qual o tamanho do apartamento Se tem terraço, se tem sacada, se tem jardim fechado Com quem o cachorro vai ficar, se a gente for pras férias, etc Um monte de perguntas assim Por que a gente quer adotar, por que a gente quer esse cachorro Enfim, a gente preencheu tudo aquilo, enviou pra eles E eles nos ligaram marcando uma entrevista e uma visita lá no nosso apartamento Porque eles queriam ver o lugar onde o cachorro ia ficar E daí ela fez um monte de perguntas pra gente de novo Repassou tudo o formulário Falou um monte de informações pra gente como que funcionaria a entrega dele Ele tá falando um pouco Eu tô decorando o lugar onde ele tá pra ir buscar Tem que marcar, porque depois a gente tem que pegar com o saquinho Eles fazem entregas ou transportes uma vez por mês Então a gente teve que esperar mais um mês mais um menos pra ele Pra poder buscar ele Depois que essa pessoa foi lá em casa Ela mandou tudo isso Teve uma conversa com a pessoa lá da Espanha Que é a principal, a chefe assim E falou da gente e tal E daí a mulher lá, eles juntos decidiram que a gente podia adotar o pongo E depois disso então só faltava daí esperar a chegada dele Então os gastos que a gente teve com ele foi A gente pagou uma taxa pra essa organização Porque eles tem todos os gastos com ele Eu achei que ele ia derrubar o carro Quase que ele bate no tripé No dia marcado a gente foi encontrar esse furgão Bom, isso vocês podem ver no link aqui em cima no vídeo Nesse canto aqui Que a gente, como foi o dia que a gente foi buscar ele na França Na fronteira da França com a Suíça E daí a gente só teve que pagar ainda a taxa de imposto dele Pra ele entrar na Suíça E é isso, ele é nosso agora Ah, daí quando ele chegou aqui a gente teve que ir na prefeitura daqui Onde a gente mora, registrar ele Teve que pegar pra mim um número de dona de animais Registro, é Aí agora ele está registrado no meu nome Como nosso filhote E a gente, eu queria na verdade só incentivar mesmo Porque... É... Claro, quando... Que experiência maravilhosa Valeu 100 mil vezes a pena Eu... Eu adotaria de novo, com certeza Com essa organização, inclusive Sim, eles são muito queridos Muito queridos E apesar, outra coisa que eu queria falar Se você está com o interesse de adotar um cachorro e tem medo que... Porque ele veio com dois anos já Esse é um cachorro adulto, né Ele é bem crianção ainda, mas é adulto Adolescente E ele está indo... Ele está sendo adestrado aqui Está indo pra escolinha Já mostrei isso no outro vídeo também E... E eles aprendem Ele aprende super, super, super rápido Ele é super dócil É super inteligente É super inteligente Então... Se você está pensando em adotar mas está com medo Não tenha medo Faça Mas é isso aí, essa é a história da adoção do Pongo Obrigada por assistir E se vocês tem dúvidas ou algum comentário Pode deixar aqui embaixo nos comentários E se vocês por acaso tem uma história de adoção de animais também escreve A gente quer conhecer vocês Quer saber o que vocês fizeram já E manda uma foto Ou marca alguma coisa pra gente ver o bichinho de vocês também Isso Então tá A gente vai catar o que foi dele E depois a gente vai pra casa Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Até, tchau Tchau Tchau